Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Dark Souls é um jogo que meio que lançou tendência, hoje em dia a gente tem quase um estilo voltado só pra ele, chamado o tal do estilo Souls. E vários jogos surfaram na onda e na grande fama que Dark Souls conseguiu arrecadar com o seu tempo de história. Ou melhor, devo dizer que tudo começa no Demon's Souls mesmo, que é onde temos a alavanca da franquia Souls por aqui. E então, Dark Souls é um jogo que lançou muita inspiração, lançou vários jogos parecidos com ele, Lords of the Fallen e outras variedades de jogos. Mas Dark Souls não é um jogo também que foi feito com uma ideia do zero, não veio do nada. E sim que ele junta um amontoado de elementos e de experiências de criação do seu diretor, Hidetaka Miyazaki. Então a gente vai falar no vídeo de hoje, de jogos e algumas obras também, que inspiraram todo esse universo Souls, incluindo o Bloodborne aqui. Que fez esses jogos poderem existir. Graças a essas obras, esses jogos mais antigos, a gente tem o conceito Souls, a gente tem o estilo, a ambientação, a forma de história de Dark Souls que nós temos nos dias de hoje. Então, eu gosto muito dessa franquia, então por que não estudar mais sobre ela? Então vambora, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E vamos falar mais um pouquinho de Souls. Antes de a gente falar do principal, que são os jogos que veio a influenciar todos os elementos Souls, etc. A gente precisa falar das obras, porque eles foram influenciados por duas grandes obras aí, importantíssimas para a humanidade. Ou pelo menos, muito legais para a humanidade. A primeira delas é a mais conhecida aqui, que é a influência de Berserk em suas histórias. Um mangá escrito aí por Kentaro Miura, que lança um capítulo por ano. É quase um eclipse para lançar um capítulo de Berserk. Mas que é uma obra incrível, muito boa de Dark Fantasy e que várias inspirações no design veio deste mangá, cujo Miyazaki, criador de Dark Souls, gostava muito de ler. E são várias obras que ele gostava de ler. Então, várias questões de até inimigos dos jogos Souls ali, ambientações, cenários. Muita coisa você vê que tem claras inspirações, claras amostras ali, visuais, que a gente consegue ver que foi total inspiração para esta franquia. E a gente não pode falar de obra de inspiração também, sem falar do ilustre HP Lovecraft. Um escritor de contos de terror que só veio ficar famoso depois de sua morte. E é um cara que inspirou várias, várias coisas na cultura pop. E que teve sua maior inspiração, não só em Dark Souls, mas muito mais, obviamente, em Bloodborne. Que foi toda aquela criação de criaturas místicas, de algo que o ser humano não consegue compreender a existência. Que faz o humano chegar à loucura, criaturas com formas bizarras, até celestiais, míticas. Aquela toda ambientação do universo de Lovecraft. Uma das melhores adaptações, eu poderia dizer, que Bloodborne é de Lovecraft. Eu tenho um vídeo falando só disso de Bloodborne, sobre Lovecraft. E também eu tenho um vídeo só falando disso sobre Berserk e a inspiração em Dark Souls. Então, para mais detalhes disso, eu vou deixar o link na descrição. E me cobrem se eu esquecer, porque eu sou esquecido pra caramba. Me cobrem de verdade. Mas não são só obras de escritas e leituras que veio às inspirações de Dark Souls. A gente tem um jogo também, que o Jovem e as Águas tava muito de jogar. Que era um jogo em forma de livro, como se fosse um RPG de mesa mesmo. Conhecido como Steve Jackson Sorcery. E esse, inclusive, esse jogo que era um gamebook, ele saiu aí pra Steam. Tem uma versão dele jogável pra PC, que particularmente eu nunca joguei. Mas que conta aí as aventuras do livro. E a gente pode ver a clara inspiração nas histórias de RPG. Também como alguns dos designs. Que é a própria capa aí, que relembra muito um dos chefes de Dark Souls. Que é o guardião lá do santuário. O Miyazaki, inclusive, jogava muito Steve Jackson Sorcery. Pelo fato de que ele não tinha fácil acesso ali. Talvez devido a seus pais não deixarem a videogames com uma certa facilidade. Então, ele meio que optava por jogar mais esses RPGs de mesa aí. E com certeza influenciou muito na sua obra. Mas agora falando dos jogos eletrônicos de fato. Nós temos o primeiro jogo aqui, que seria o Icon. Icon, que é do mesmo criador de Shadow of the Colossus. E do The Last Guardian. E é um jogo que conta sobre um garoto que tinha chifres. E ele era visto como uma opressagem da sua aldeia. E o jogo é como se fosse um jogo de plataforma. Uma resolução de puzzles, junto com a menina Yorda. Para você conseguir atravessar obstáculos. Tudo numa ambientação mais medieval, de castelo. Um jogo muito bom. É um dos jogos mais consagrados aí. De lá, a história dos jogos. E que marcou presença, principalmente ali. Por toda a sua ambientação. Por toda a sua história. A forma de contar uma história, inclusive. Que aí nós temos algo semelhante. De contar uma história com poucos elementos de texto. Contando realmente a história. Então, o que fica muito mais a mente. E a interpretação do jogador. Mas, eu não digo que Icon inspirou. Tipo, diretamente a fazer o jogo Souls. De Monsouls, etc. Se você for ver, ele quase não tem muita coisa parecida. Talvez o que? Um castelo medieval? É, mais ou menos. Mas, Dark Souls só existe por causa de Ico. Porque em 2001, o Miyazaki resolveu. Com indicação de um amigo. Jogar Ico. E ele simplesmente ficou fascinado por esse jogo. Apaixonado por ele. E decidiu que queria criar jogos. Fazer mais jogos. E com 29 anos, cara. Isso foi bem tarde mesmo. Ele foi para a Fun Software trabalhar. E aí ele pôde criar as suas obras-primas. Então, a gente considera que Ico inspirou de certa forma a Dark Souls. Porque ele foi o jogo que o cara jogou e quis fazer jogos. Que aí só surgiu da Dark Souls por causa disso. E falando em inspirações mais diretas, agora finalmente. Nós temos alguns joguinhos da Fun Software. A Fun Software, ela gosta de colocar bastante elementos de jogos dela anteriores em seus jogos. Ela gosta de criar sucessores espirituais, basicamente. Porque a gente pode ver isso com Tenshu e Sekiro. Que é quase um sucessor espiritual mesmo. Dark Souls não foi diferente. Demon's Souls não foi diferente. E eles vieram também de muitas inspirações a títulos antigos da Fun Software. Alguns deles, como o Eternal Ring. Não é Elden Ring que vai sair agora, tá? É o Eternal Ring e Shadow Tower. Esses jogos aí, eles são muito semelhantes com Dark Souls. Na sua ambientação, na sua paleta de cores, que é algo bem obscuro, acinzentado, né? O mundo destruído, bem na merda mesmo. Com aquela pegada mais medieval. Só que o diferencial é que esses jogos eram de primeira pessoa. Então, a gente tinha um jogo bem difícil, inclusive. Mas que a gente não tinha aquele conceito de um combate bem fluido, nem nada. Inclusive, era um jogo bem travado. Era um jogo lentaço. Mas que ainda assim, você tinha que ter aquele cuidado. Atacar, se afastar e atacar novamente. Porque qualquer inimigo tem potencial de te ferrar e te matar. Eternal Ring e Shadow Tower são jogos bem parecidos. Mas o que mais se assemelha mesmo a um antecessor de Dark Souls, talvez seja o King's Field. Que também são bem parecidos esses três jogos. Eternal Ring, Shadow Tower e King's Field. Já que o King's Field, ele lembra muito mais inspirações diretas ali. O jogo também tem a mesma fórmula ali. Um mundo aberto, com uma exploração. Caminhos nada lineares. Então, você pode escolher caminhos diferentes pra poder seguir. Qual lado você quer ir. Dificuldade. Mas aquele combate ainda em primeira pessoa. Um personagem lento. Mas se a gente for ver, o King's Field, ele tem muita inspiração nos inimigos em si. A gente tem mapas que parecem muito inimigos, as caveiras e uma série de inimigos. Até os Homem Cobra, que a gente tem no King's Field, que relembra muito de Sem Fortes e Dark Souls, estão aqui. Então, são uma série de inimigos muito parecidos e jogados por Dark Souls. Inclusive, até objetos e clássicas armas, como a Moonlight, a gente tem presente nesse jogo. A gente tem o Deus Branco, que seria o Sif. Que também está relacionado com essa mesma espada, a Moonlight. Que vem aparecer depois em futuros jogos Souls, como o Sif da Scaleless. E o fato dele derrubar a Moonlight. E a Moonlight que veio pra todos os jogos aí da franquia. Pra maioria dos jogos da franquia, né? Então, o King's Field talvez seja a referência direta a Demon's Souls e Dark Souls. Para como a sua inspiração total nesta obra maravilhosa. E por último, nós temos um jogo aqui que a gente não tem certeza se é muita referência ou não. Mas que é um jogo que eu gosto de chamar de Dark Souls antes de ser Dark Souls. Que é o Severance Blade of Darkness. Esse jogo, ele saiu totalmente incompleto. Ele tem vários problemas. Mas ele tem aquela coisa que Dark Souls veio a ser. Porque aqui a gente já não tem mais aquele combate ali de primeira pessoa. A gente tem um jogo de Motion Capture. Terceira pessoa com estamina. Com uma dificuldade elevada. Um level design interessante. E a gente tem o personagem ali que a gente vê em terceira pessoa. Toda mecânica surge um combate muito parecido. Que é o combate cadenciado. Que é você ter aqueles inimigos. Aquela paleta de cores, inclusive, bem marcante da franquia. Aquela paleta de cores acinzentada. Medieval. Várias classes diferentes. E aqui tem aquele sistema de você simplesmente ficar rodeando alguns inimigos. Porque todos eles podem te ferrar bonitamente. Eles são fortes. Eles dão dano. E aí você fica rodeando os inimigos. Tentando atacar. Aquele combate bem gerenciável. Tudo aqui relembra muito Dark Souls. O seu estilo todo. E era um jogo que não foi muito bem recebido na época. Porque eu acho que se Dark Souls saísse na época mais antiga. Ele não seria bem visto. Que é um jogo que eu acho que necessita muito de um combate fluido. Para funcionar, acho eu. E por isso que Severance meio que ficou morto. E pouquíssimos ouviram falar sequer disso aqui. Mas que ele realmente lembra muito Dark Souls. Não sei se Miyazaki chegou a jogar Severance. Mas que ele realmente relembra muito. E pode ter sido uma das inspirações aí. Pode ter sido. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Algum jogo que Dark Souls pode ter se inspirado. Que realmente lembra. E que eu não falei aqui. Deixe aqui nos comentários para poder saber. Muito obrigado pela atenção de vocês até o final desse vídeo. Um grande abraço. Um beijão no popô. E fui.